Música Patrocínio Vale Auto Shopping Quem quer trocar de carro, passa aqui Bull Investimentos, o investimento é a chave para abrir a porta do sucesso financeiro E Betonati Maschi, concretizamos ambientes de vida Olá pra você, estamos aqui de volta com mais um programa Empresas e Negócios Sempre levanta você um bate-papo, uma troca de ideias Com algum profissional de alguma área importante na nossa vida E esse programa de hoje é um programa que vai tirar muitas dúvidas suas Porque nós vamos entrevistar o chefe da espetoria do CREA, na região de Blumenau Que é o Jonas Dieter Ellemann, me falou ele, né? Ellemann, que é nosso convidado pra entrevista Jonas, pô, super bacana ter aqui no programa Afinal de contas, essa coisa de construção, agricultura e tal Fazem parte da vida das pessoas Todos nós somos constantemente vigiados ou inspecionados por tudo, né? No trânsito, em qualquer lugar E também existe uma espetoria do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia E você faz parte Obrigado por estar no programa, por falar sobre isso Bom dia, Júlio Eu que agradeço imensamente o convite e pelo espaço que está cedendo para o CREA de Blumenau Show de bola Jonas, assim, normalmente sempre começo querendo saber um pouquinho da pessoa As pessoas vêm para o programa E eu queria saber se você é filho de Blumenau Qual a história do Jonas Até ele chegar hoje a ser o inspetor, chefe do CREA aqui Eu sou natural de Rio do Sul Terminei o segundo grau em Rio do Sul Na antiga Eteve, que hoje é a Fedave, né? Unidave hoje, né? Era a Fedave na época Aí eu vim para o Blumenau em 94 Eu fiz cursinho aqui e comecei a faculdade de engenharia Aí depois que eu me fui Já era assim, de novo, não vou ser engenheiro? Como é que foi a opção de engenharia? Na época minha família tinha construtora em Balneário Pissarras Ah, é Sim, então Aí já fez em função da família Vou trabalhar com a família Pensei, vou herdar os negócios e vou tocar Mas você não era de Rio do Sul e a tua família estava morando em Pissarras? Foram morar para Pissarras e eu fiquei morando o último ano sozinho em Rio do Sul Quando eu estava fazendo o terceirão Aí eu fui para Pissarras em 94, os primeiros seis meses eu morei com a família em Pissarras Aí em julho de 94 eu vim para o Blumenau para fazer cursinho No universitário, que era aqui no salão paroquial da igreja Sim, sim, sim E daí eu fiz engenharia e já fiquei Teu pai era engenheiro também? Não, não Meu pai era engenheiro Engenheiro também Construiu muitos prédios lá em... Que ano foi isso? Noventa e quatro Ah, meu pai deve ter feito uns dez edifícios em Pissarras Aproximadamente Negócio bacana Então a tua juventude foi legal assim nesse sentido Eu quero dizer, um pai construtor, uma família construtora, né? Para aqueles anos era uma coisa bem bacana Eu lembro que eu morava toda temporada passava em Pissarras Eu tinha muitos amigos lá, né? Sim Então na temporada os amigos passavam com o carro embaixo Com mulherada e fazendo festa E eu em cima do prédio lá ajudando a amarrar ferragem e tudo Ah, tá Você também Meu pai nas férias ele me botava para trabalhar nas obras, sempre Mas isso é legal, né? Isso ajudou muito Quando chegou nas matérias de engenharia Você era expert Que todo mundo patinava Eu... Dali era só nota boa E por que vem para o Blumenau? Você era de Rio do Sul Foi morar em Pissarras Teu pai era construtor É questão de faculdade? Da faculdade A FURB? A FURB, isso mesmo E aí fez o vestibular Na época que existia o vestibular Exatamente E aí foi morar sozinho aqui? Sim, no começo eu morei sozinho Morei numa pousada no final da rua Alvin Schrader Lá Do seu Mário Peluso Alba Não me falha a memória o nome dele E daí Eu acho que ele é pai do Alba até Do candidato Alba aqui de Luverão É Pai ou tio, alguma coisa assim Não me recordo Enfim Daí E de lá eu consegui um apartamento ali no Residencial dos Poetas Na frente da antiga Antártica Hoje Academia Splash E Virou uma república A gente morava em cinco amigos juntos Que faziam engenharia E De lá eu fiquei até no final da faculdade Quanto tempo você tem hoje, Jonas? Hoje Hoje 49 49 Em novembro 5.0 Em novembro 5.0 Eu entrevisto muita gente aqui no programa Na sua grande maioria Acima de 30, 40 anos Essa Da geração que eu também faço parte, né? E sempre as histórias começam assim com República Sai da casa dos pais Vem pra Vem morar sozinho Pra fazer faculdade E a geração nova que tá surgindo aí Parece que não é assim, né? Tão O que você acha disso? Ah, a geração de hoje Eu tô vendo que eles se continuam Morando com os pais A gente era mais Não fazem aquela força toda Pra universidade Não tem aquela coisa do tipo Vou me jogar pra fazer o meu sonho Realizar meu sonho O que você acha disso? São mais acomodados, digamos, né? A geração que estaria ganhando tudo De mão beijada Coisa que não aconteceu com a gente? Não Realmente E aí, Jonas Pra formar do engenheiro civil Aí me formei Aí pensei Abri um escritório Vou ficar rico Vou ficar rico Primeiro seis meses Mais um mês? Mais um ano eu tô Primeiro seis meses Entrou um cliente no escritório Pra fazer um orçamento Rapaz Aí eu vi que não era assim Você fazia um projeto A faculdade me preparou Mas não pro mercado Daí na época eu levei um currículo Pro Edson Brunsfield E em julho ainda ele me chamou Aí eu trabalhei Edson Brunsfield foi um Ele é falecido já, né? Não, não Hoje ele continua na prefeitura Ele E era da prefeitura na época Isso O Edson era vereador E foi meu professor de topografia Na FURB Então eu me formei Levei um currículo pra ele Ele me chamou pra trabalhar Eu trabalhei alguns anos com ele Na prefeitura? Na prefeitura Como servidor público já concursado Ou como assessor? Como assessor Assessor Com ele? Isso Em que área? Engenharia ou área dessa? Engenharia 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 Auxiliei ele muito na área de engenharia Até hoje Se tem alguém que procura ele Eu preciso de engenheiro Pra resolver tal problema Ele me indica E depois de trabalhar com o Edson? Depois que eu trabalhei com Eu fui vereador, né? De Você se arriscou Na gestão de 2004 a 2008 Eu fiquei como suplente do Marçal Você entrou na campanha Entrou como suplente Fiquei como suplente Assumiu por quanto tempo? Isso, inclusive em dois meses Em 2008 O Marçal era o primeiro suplente O primeiro suplente era o teu irmão O José Carlos Oliveira O segundo suplente era o João Beltrame O Tubarão Que era em outro partido E daí eu era o terceiro suplente Mas era o primeiro suplente do PP E o Marçal era do PP Então na época o Marçal abriu mão E o primeiro e o segundo suplente abriram mão Pra eu assumir na Câmara dois meses E aí não te contagiou a ideia de seguir na política? Você ficou dois meses ali na vereança Sim, sim Eu fiquei Mas Eu me desgostei muito da política Com a troca de favores Tudo Tu vai pedir um voto pra uma pessoa A pessoa vem pedir coisa Não tem mais aquilo de Não, tu me ajudou Vou trabalhar pra ti Não, mas estás falando de muito tempo atrás Falam que hoje Já não está mais assim a política No troca, troca E naquela época Nós estamos falando em que ano que você foi eleito? 2004 2004 Isso dá 20 anos atrás Não Tinha aí no negócio que você chegava lá E ganhava gasolina pra botar no teu carro Sim E você devia andar com um bloco de gasolina dentro do Não, eu ainda brincava Eu falava Meu Deus, gente A gente tem que ter um 0,800 Porque diz que um pra brita É dois pra areia É três pra pagar a conta de água Pra pagar a conta de luz É dentadura, é óculos Tu não tem ideia dos pedidos Era só pedido, 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 pedido Eu ia numa reunião Eu falava rápido Ó, gente, eu tenho que sair pra outro compromisso Se ficava, começava a vir os pedidos Saia de fininha Você acha que isso hoje deve ter alterado, né? Até porque a pós-pandemia, né? O comício hoje não é mais permitido, né? Alguma coisa assim Ah, a legislação atual Eu tô por fora Eu tô por fora hoje Mas eu sei que Hoje ainda eu sei que Vereadores de Mulenau Que estão indo pra Que ainda estão nessa de pagar combustível Pra desivar carro Pagar pra desivar carro Pra ter volume Isso, se isso é pra vereador Imagina pra governador, presidente, né? E não é engraçado Se você falar sobre isso aí Abrir sobre esse negócio Que todo mundo sabe Desse tipo de esquema Mas cada vez mais vira um crime eleitoral Fazer esse tipo de coisa com o eleitor, né? Nós estamos em plenas Plena atividade agora Pra prefeitos, pra vereadores, né? E cada vez mais difícil Amigos todos concorrendo aí, né? Sim E aí você ficou E por isso achou Não, não é pra mim É isso? Exato Aí voltou pra engenharia Não, na verdade Eu nunca saí da engenharia Nunca saí da engenharia Inclusive, essa semana Eu fui visitar o Alexandre Fatt Que na época ele era do PP Colega de longa data Aí, coincidentemente Ele falou Tu fez certo Tu saiu da política E te dedicou ao trabalho Porque hoje Tu fez certo Ele tem a sua opinião É E você foi pra que Naquele momento Foi dias do escritório Fosse vereador Entrou na política Saiu da política E voltou pro escritório Exato Continuei no escritório Eu sempre fui envolvido Com a Associação dos Engenheiros Lá, desde recém-formado Na Associação dos Engenheiros Eu fui diretor social Muitos anos Organizava as festivas Os bailes dos engenheiros Depois eu fui vice-presidente Um mandato Depois fui somente associado Muitos anos E uns seis anos atrás A diretoria da associação Me convidou pra Participar da eleição Representando a IAMVI Pra ser conselheiro Do CREA Lá em Florianópolis Aceitei o convite Tudo Tudo seis salários Tudo que você falou De participar da associação Porque é importante Participar da associação Sim, sim Seja pra Pra quem não sabe Nós temos uma Associação de Engenheiros E arquitetos Medivari A gente é muito dinâmica Que eu conheço Eu que vivo na área de feiras E temos um apoio Do Confeia Federal Do CREA A Associação de Engenheiros Óbvio pra pagar o deslocamento E a diária pra pagar As tuas custas De hotel Alimentação No período que você está A serviço para o CREA Lá em Florianópolis E você foi eleito? Sim, eu fui eleito Eu fui reeleito Daí eu estava no meu São dois Cada mandato é três anos Então eu estava indo Agora em 2024 Eu estava entrando No último ano Do segundo mandato Aí eu não poderia mais Ir pra reeleição Então só pode dois mandatos Você ter essa De três anos Que é pra aconselhar Normas do CREA Coisas dessas de natureza Nós analisamos várias coisas Desde cursos novos De engenharia Formação profissional Desde registros no CREA De cursos novos Óbvio que Quem cuida dos cursos É o MEC Denúncias Auto de infração Notificações Como tribunal? Questão de ética Profissional Aparecem vários processos Lá pra gente Então a gente analisa o processo A gente lê O processo A gente decide pelo que opta A gente faz um relato A gente Cada um lê lá o seu processo Os demais conselheiros Na Câmara de Civil São Trinta e Trinta e oito conselheiros E esse processo Que você está falando É alguma autuação Alguma coisa Que é de alguma Desde 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 Alto de infração Que é quando a pessoa Já é multada Então a pessoa Entra com recurso Lá no CREA Aí apresenta pra nós Lá Não Eu fui autuado Porque o exercício Ilegal da profissão Vai ser analisado Pelo conselho Isso porque eu não tinha engenheiro Aí ele apresenta Um documento Ah Apresentou uma ART Ou uma RRT Dizendo Não Eu tinha um profissional Na época Da Dois de infração Ou Ele apresenta Mas a gente vê Pela data Do documento Ah Foi muito depois Ele demorou muito Pra contratar um profissional Entendi Então se ele contratou Mesmo assim A gente opta pela redução Na multa Entendi Vai muito da pessoa Que está analisando Mas é um Pra finalizar Você que viu Jonas falar em ART Vamos falar disso No segundo bloco Eu só quero finalizar Em cima dessa Negócio do conselho Do CREA Que você falou aí Quando vocês decidem Alguma coisa Sobre uma multa Alguma coisa assim Que é a justiça do CREA Ou a inspeção do CREA Isso recorre A justiça comum Não Não É uma decisão Não É uma decisão interna Do CREA É uma decisão do CREA Que isso aí Não pode ser contestado É claro que Um exemplo Um profissional Cometeu um delito Ele recebeu De um cliente Não fez o projeto Certo A denúncia foi pra lá Ele não Se manifestou Ele vai ser Penalizado pelo CREA A pessoa que fez a denúncia Ela já vai pegar Ah não Ele foi penalizado Do CREA E vai juntar No processo Na esfera civil Pra continuar Com o processo Por fora Entendi Pra argumentar Pra Munir o processo dele Com O CREA Já penalizou Agora Concordaram Que ele está errado Eu quero uma indenização Aí vai da pessoa Ok Segundo o bloco A gente continua Conversando com o Jonas Ainda vamos falar um pouquinho Da função da inspetoria E de como que a gente Pode se proteger Sempre Naqueles empreendimentos Que a gente faz Na vida Fica ligado Que é bem legal Eu volto já Com mais bate-papo Aqui no programa Até já Tchau 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 Tchau